Ninguém me entende Até Deus me esqueceu Ninguém me esqueceu Ninguém me esqueceu Ninguém me esqueceu Acabaram as palavras Só restaram lágrimas Em seu rosto Vejo tanto desespero Princípio de depressão Está vivendo em um mar de lutas Valorizando as frustrações Até se esqueceu Que eu te prometi E estaria 24 horas cuidando de ti Que eu sou uniciente Conheço todo pensamento humano Sei as suas limitações Só vou te provar Até quando suportar Eu sou onipresente Estou aqui no céu Estou também aí Do seu lado Eu não dependo de transporte Para atravessar Atmosfera terrestre Eu sou onipresente Eu sou onipresente E tenho todo o poder Sou eu que dou a vida Tiro mais também Faço reviver Descansa Nos meus braços Descansa Deixa eu cuidar de ti Aliviar o seu cansaço Eu sei o que mora Sua dor Tem o remédio que precisa Acalmar seu coração Descansa Estou aqui Por isso eu vi Descer milhares de anjos Te guardando por 24 horas Eu sou teu Deus Eu sou onipresente Conheço todo o pensamento humano Sei as suas limitações Só vou te provar Até quando suportar Eu sou onipresente Estou aqui no céu Estou também aí Do seu lado Eu não dependo de transporte Para atravessar Atmosfera terrestre Eu sou onipresente E tenho todo o poder Sou eu que dou a vida Tiro mais também Faço reviver Descansa Nos meus braços Desça eu cuidar de ti Aliviar o seu cansaço Eu sei onde mora Sua dor Tenho o remédio que precisa Pra acalmar seu coração Descansa Estou aqui Orou por isso eu vim Descer milhares de anjos Te guardando por 24 horas Descansa Estou aqui Orou por isso eu vim Descer milhares de anjos Te guardando por 24 horas Eu sou o teu Deus Descer milhares de anjos Te guardando por 24 horas Eu sou o teu Deus